A Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de São Gonçalo está procurando este homem que aparece na foto, André Luiz do Patrocínio. Ele desapareceu com o filho, o pequeno Isaac, que tem apenas 11 meses de idade. O que aconteceu? Amanda, esposa do André, se separou dele por conta de algumas agressões e de outras coisas que aconteciam entre o casal. E simplesmente ele desapareceu com o bebezinho que tem 11 meses e que ainda é amamentado. A criança está desaparecida há sete dias. A polícia já está atrás de André e tenta localizá-lo. Amanda está aqui em casa, ficou sem roupa porque ela morava na casa da sogra e do sogro. Automaticamente eles expulsaram Amanda de lá, ela ficou sem ter para onde ir agora, tem sete dias, tenta localizar o próprio filho. Amanda, como é que está sendo para você, sabendo que seu filho mamava ainda 11 meses, só dormia com você? Como é que está sendo para você? Estou desesperada, eu só quero meu filho. Ele só dormia comigo, eu quero amamentar meu filho. Eu só quero meu filho, eu não quero mais nada. Tudo que ficou para ela, não quero roupa, eu não quero nada. Por que o André fez isso com você? A gente brigou, discussão, boba, não tinha nada a ver com o Isaac. Ele pegou meu filho, porque ele sabia que era a única coisa que ia me atingir, seria meu filho. Foi o que ele fez, ele pegou meu filho, botou meu filho no carro e sumiu. Hoje já tem sete dias que eu não vejo nem meu filho. Teve até registro em delegacia porque você teria sido agredida pela sua sogra, né? O que ela fez com você? Eu avistei eles na rua, por um acaso, eu estava indo para o ponto de socorro porque meu leite estava empedrado, estava me dando febre, eu avistei ele na rua, no carro e minha sogra, minha ex-sogra, com ele no colo. Eu fui correr para pegar meu filho do colo dela, ela me empurrou, me jogou no chão. Eu consegui levantar, entrei dentro do carro com ele e ela me agrediu e eu fui na delegacia e ele me prestei um boletim de ocorrência e fui para o Instituto Médico Legal, fiz corpo de delito. E foi isso que aconteceu e até hoje eu não vejo meu filho. A gente vai lá, não tem ninguém em casa, tudo trancado. Qual o apelo que você faz agora para toda a família Tupi que está acompanhando essa reportagem, as pessoas que possam ver aqui, esse é o André, mostra aqui por favor, Valcler, o André, a foto do bebezinho também, o Isaac, está aqui. Qual o apelo que você faz para todos os moradores aqui de São Gonçalo ou até familiares do André que possam saber onde seu filho possa estar, que possam dizer para que a polícia possa ir lá e possa resgatar o seu filho bem. Qual o apelo que você faz nesse momento? Estou desesperada, gente, eu só quero meu filho. Ele nunca ficou longe de mim, todo mundo sabe. Os vizinhos, todo mundo me conhece, sabe que eu nunca larguei meu filho de jeito nenhum. Eu amo meu filho, eu quero só dar mamar ele. Estou com os peitos empedrados, estou jogando leite fora porque não tem meu filho para mamar. Eu quero só meu filho. É isso. Gente, o pequeno Isaac do patrocínio tem apenas 11 meses de vida, é uma criança que mamava muito ainda. Quem tiver informações de onde possa estar, olha, o André Luiz, que é o pai da criança, esse homem que aparece aqui na foto, ele que é fuzileiro naval, e o próprio bebezinho, o Isaac, de apenas 11 meses de vida, entre em contato com o Disque Denúncia, no telefone 2253-1177, 2253-1177. Esta jovem precisa localizar a criança o mais rápido possível. E você que é ouvinte da Rádio Tupi e que sabe onde está a criança, entre em contato também com a DEAN de São Gonçalo, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, onde foi feito o registro. O pequeno Isaac, de 11 meses, com certeza está sentindo saudades da mãe e a própria mãe dele, Amanda, precisa da ajuda de vocês que estão em casa. Atupi é o povo, o povo é atupi, aqui de São Gonçalo, com imagens de Valcler Soares, Caio Alex.